Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Luciana, sou nutricionista esportiva e hoje eu vou dar o meu feedback real, não só como nutricionista, mas também como consumidora de duas proteínas veganas que eu recebi aqui em casa essa semana. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu não estou aqui pra falar mal de nenhuma proteína, também porque cada uma tem pontos positivos e negativos. Eu tô aqui apenas pra te ajudar a escolher a melhor proteína pra você. Bom, existem alguns pontos importantes que você tem que levar em consideração na hora de escolher a sua proteína, tanto animal quanto vegetal. O primeiro ponto importante é o aminograma. Sim, a proteína vegetal geralmente tem um aminograma inferior à proteína animal, mas não quer dizer que ela seja ruim. Mas é importante que você saiba que um dos maiores alvos de crítica sobre as proteínas veganas é a limitação da quantidade de leucina, que é um aminoácido essencial para o estímulo de síntese proteica muscular. Mas mesmo a proteína vegetal sendo um pouco mais pobre nesse aminoácido, ela ainda assim fornece um bom aporte proteico sem comprometer a ingestão dos outros macronutrientes, que é o carboidrato e a gordura. Eu tô aqui com a proteína vegetal da Essential e uma proteína vegetal da Atlética. Se eu comparar o aminograma de uma com a outra, a proteína da Essential fica na frente. Mas não tão na frente, a diferença não é assim tão gritante. A da Essential tem 1.8 de leucina e a da Atlética tem 1.5. Que pra mim, Luciana, que tem uma alimentação saudável e variada, não vai fazer muita diferença. Mas se você ainda tá acertando e ajustando a sua alimentação, pode ser que faça. Então esse ponto é importante pra você pensar e analisar antes de escolher a sua proteína vegetal. O segundo ponto importante na hora da escolha da sua proteína é a quantidade de proteína por porção. A da Essential tem 22 gramas de proteína por porção. E a da Atlética tem 20 gramas de proteína por porção. Que novamente, pra mim, não vai fazer diferença. Pois eu não sou bodybuilding, eu não trabalho com o corpo e nem vou subir em nenhum palco. Mas se você que tá me assistindo, tá em um momento da sua dieta de ajustes finos, 2 gramas de proteína podem fazer a diferença. Então a da Essential pode ser a melhor opção. Terceiro ponto importante é a lista de ingredientes. Que é um ponto talvez até mais importante do que a quantidade de proteína por porção. Você tem que procurar uma proteína com uma lista de ingredientes a mais natural possível. A da Essential é adoçada com estévia. Então é um ponto positivo porque é um adoçante natural. O da Atlética também é adoçado com glicocídio de esteviol. Que são extratos naturais da folha de estévia. Então também é um ponto positivo. Mas a proteína da Atlética tem um aromatizante sintético na composição. E o da Essential não tem. Mas é uma outra coisa que você tem que parar pra pensar e analisar com calma. Por exemplo, a minha alimentação é 90% ou mais in natura. O único industrializado que eu consumo é uma suplementação de proteína, um iogurte natural e às vezes um pãozinho pela manhã. Então a minha alimentação é muito limpa. Mas se a sua alimentação é rica em alimentos processados, com substâncias sintéticas, talvez colocar mais um aromatizante não seja uma boa ideia. Mas lembre-se também que optar por uma proteína sem aromatizantes e comer um biscoito recheado pela tarde não faz sentido. Então limpe a sua alimentação a um ponto de um aromatizante fazer a diferença. O que pra maioria das pessoas não vai fazer. E agora o quarto ponto que eu acho muito importante, que é o sabor e a textura. Gente, esse aqui é o da Essential, que é o de banana com canela que eu falei pra vocês. Eu vou experimentar aqui agora com vocês. Mas antes de experimentar, só olhando pela textura e pelo cheiro, eu gostei mais do da Atlética. O cheiro do da Essential não é muito bom. E a textura, como eu mostrei pra vocês aí na tela, não é das melhores, né? Mas vamos lá, vamos no sabor. Vai que eu estou equivocada, não é mesmo? Vamos lá. Não, não gostei. No quesito sabor, infelizmente, a Essential não ganhou. Não gostei. Sério mesmo. A textura parece um rebuco de parede, gente. Sério, a textura não tá legal e o sabor também não. Aí agora eu vou experimentar o da Atlética, né? Que pelo cheiro já ganhou alguns pontos, né? E pela textura também parece ser melhor. Vamos lá. Tem pedacinhos de coco que o torna mais interessante. O sabor desse daqui é de cocada, inclusive, tá, gente? Bom, se eu comparar esse Best Vegan com o Whey Protein, é claro que o Whey Protein é muito mais gostoso. Mas o vídeo de hoje é comparando uma proteína vegana com outra proteína vegana. Então, o da Atlética venceu. O sabor da Atlética é bem melhor. Dá pra fazer umas receitinhas... legais. Esse aqui eu não sei como é que eu vou tomar. Eu vou tentar descobrir alguma receita que eu possa consumir esse daqui. e quando eu descobrir, eu divido com vocês, né? Resumindo. O da Essentia, no quesito aminograma, é um pouquinho melhor. Um passinho pra frente, mas nem tanto. Então, é um passinho pequeno. Em relação à quantidade de proteína por poção, também é melhor. Então, um passinho pra frente, mas é pouca coisa. 2 gramas, pouca coisa. Pra mim, não faz diferença. Pra você, pode fazer. Então, decida você qual que é a melhor proteína pra o seu objetivo. E em relação ao sabor da Atlética, venceu. É muito mais gostoso, gente. Eu escolho da Atlética. E você? Você escolhe qual? Com qual que você fica? Coloca aqui nos comentários pra mim que eu quero saber. Espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau.